Olha lá Chepetel, filma aqui Chepetel, filma Chepetel, caiu no buraco Chepetel, segura aqui. Olha espantando, espantando as onças Chepetel. Estamos chegando aqui, gente, no lugar novo aqui, nós nunca pescamos aqui. Os ossos aí, vamos ver se nós conseguimos chegar no rio, né? Do jeito aqui que é um matagal, que eu vou te falar a verdade. Mas já que nós estamos aqui, vamos lá, né Chepetel? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, por tudo de bom, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo o mal, todo o perigo. Que Deus também esteja presente na vida de cada um de vocês, dando força, paz, saúde, alegria. E que Deus nos guarde e nos proteja e abençoe a nossa pescaria de hoje também, né Chepetel? É. Vamos ver o que que sai para nós aqui. Estão chegando em um lugar novo aqui. E vamos ver o que dá para nós pescar aqui. Tem muita matagal, mas vamos lá. Deus no comando, bora para o vídeo. Olha, se vocês querem, compartilhem para a gente o sininho. Valeu. Opa! Olha, gente. Vamos ver se o rio passa por aqui, né? Tomara que não esteja muito longe. Aí, ó. Esse capim aqui, gente, ó. É o capim e sapé, ó. Capim e sapé, ó. Misturado com o outro aí, ó. Antigamente não usava para fazer cobertura de casa. Casa. Olha, ó. Vamos levar a raiz dele para remédio, né? Sim. Ó. Uma pessoa lá que pediu para a criança quando está nascendo o dente. Puxa, ptl. O rio está aqui, ó. Que benção. Aí, gente. Agora é só nós acharmos poção e ir batendo, né? Aí, o rio. Primeiro do dia aí, gente, ó. Escapou um outro e meio aqui. Bem grandão, hein? Dava uns três desse aqui. Ó. Quantos quilos, Chapetel? Quatro quilos. Quatro quilos. Vamos pegar mais. Aqui, bruto. Aí, ó. Mais um na pão da linha. Ó, gente. Lapa, hein, Chapetel? Lapa. Piar três pintas. Quantos quilos? Um quilo. Eu grito para espantar onze. Aí, gente. Peguei aqui, ó. Na corredeira, gente. Olha que poça arrumada aqui, hein, Chapetel. Ó, gente. Rapaz. Vamos ver se tem uns brutão aqui, hein. Tá puxando? Chama na capa. Uh! Pegou? Uh! Olha lá. Chama do enrosco, bruto. Que duro? Aí não brinca em serviço, não, ainda. Aí, ó. Meu onzão maior um pouco, gente. Tava tirando a isca. Aí, eu falei pro Chapetel, tá com um onzão menor. Põe ali. Foi punho dentro da boca dele, né, Chapetel. Bruto. Bruto. Bora pegar mais? Bora. Quantos quilos? Quatro quilos. Pegar mais. Ó, gente. Olha lá. Que lugar bonito aqui, ó. E é fundo, hein. Ó. Opa. Escapou. Ó. Tá aí, bruto. Aí, gente. Ó. Mais um. Mais um na pão da linha, Chapetel. Ó. Esse é grandão, hein. É. Outro lambari também. Quantos quilos? Um quilo. Um quilo. Ó, gente. Chato o panelo lambari. Pegar mais. É, gente. Tá puxando um pouco, por enquanto, hein. Pelo tanto que nós já andamos. Outro lugar top aqui, ó. Já andamos aí a base uns oito km. Batendo poço. Aí, tamo aí na tentativa aí. Vamos decimar um pouco. Eu acredito que eu nem volto. Tão gritando pra espantar a oncha, Betel. Ó. Enquanto não sai peixe, né. Peixe. Vamos espantar pelo menos a oncha. Tamo aí na tentativa aí. Aí, ó. Opa. Bruto, bruto, bruto. Quanto quilos, seu Betel? Quatro quilos. Aí, ó. Bruto. Mais um. Vou pegar mais, né. É. É isso aí, gente. Tamo voltando aí. Vou pescar em outros pontos aí pra riba. Perto da moto. E aqui não tá bom de peixe, não. Tá difícil aqui. Né, seu Betel? É. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos filmar um pouquinho daqui, Saça, aqui, pra vocês verem, ó. O trem é doido. Bora espantando as onchas. Aô. 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 Vamos chegar o chinelo aí pra... Pra nós chegar mais pra perto da moto. Aí lá nós pescamos um pouco, né. Se não fica a noite e nós tá aqui enrolado aqui. O picão. Picão no brejo. Acompanha no vídeo aí, gente. Aí, gente, ó. Ó. Onde passou uma sucuri aí, ó. Ó. O raço dela aí, ó. Uh. Que pernada que nós deu lá pra baixo, hein, Chapetão. É. Que pernada. Nós estamos aqui, gente, no outro ponto aqui. Vamos ver o que que vai sair pra nós aqui. Opa. Olha. Quatro quilos de louro, Chapetão. Quatro quilos. Quatro quilos. Puxa aí, Bruno. Mais um bruto na prendalinha aqui, ó. Top, Chapetão. Top. Quatro quilos. Dois quilos. Vem. Pega mais. É, vamos que vamos aí, gente. gente, a outra vara quebrou, estou com essa aqui, de bambu. E aí, chapetel? Comeu a minhoca? Oh, mais um na pão da linha, ó. Aí, gente. Mais um bruto, ó. Mais um piar, três pintas. Então, é isso que é boa para o dourado, né? Jogar na corredeira ali, ver se pega um mitelo, né, chapetel? Quantos quilos? Um quilo. Olha, 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 chapetel. Olha, chapetel, chapetel, vem aqui filmar, chapetel. Gente do céu, é muito grande. Olha lá, chapetel. Filma aqui, chapetel. Filma, chapetel. Caiu no buraco, chapetel. Segura aqui. Olha lá, chapetel. Filma lá, chapetel. Levanta, chapetel. Olha só, aí, chapetel. Bonito, hein? Filma, né, chapetel, que eu vou lá pegar. Bonito demais, gente. Vou abrir o anzal. Olha, olha. Tá bem, fez gato. Uh, ô. Ah, chapetel. Aí, hein? Gente do céu. Que coisa linda. Bonito. Bonito, hein? Olha. Que prato, chapetel. É. Olha. Tá indo aqui de perto do barranco com ele, né? Olha só, gente. Troféu do dia aí, chapetel. Gente, olha o tamanho desse pacu, gente. Olha aí. Bonito, hein? Bonito. Aí. Faz umas fotos aí, chapetel. Aí. Olha aqui pra você fazer umas fotos bem top aqui, que esse aqui é o troféu, hein? Olha aí, gente. Tamanho desse pacu. Que coisa linda. Olha aí, faz aí. Top, né? Top. Uh. Ah. Aí. Pegar mais, né? Boa. Quatro quilos, chapetel, esse bruto? Oito quilos. Olha aí, gente. Bonito, hein? Oferecer esse bruto aqui pra... Vem aqui, chapetel. Pra todo mundo aí. Pra todo seguidor do nosso canal aí, ó. Olha o tamanho, gente, do bruto. Bruto. Bruto, bruto, bruto. Vamos medir ele, chapetel? Vamos. A trena tá ali, né? Vê lá na minha bolsa. Vamos medir o bruto, chapetel? Vamos. Pra ver o tamanho do mitelo. Lá tá o começo, gente. Olha lá. Põe o lado. Esse lado aqui. Calma aí, rapazão. Olha lá, ó. Ele é bem... O começo lá. Olha lá, ó. Vinte e nove centímetros, gente. Olha lá, ó. Quase trinta, hein? É. Olha a largura dele, hein, chapetel? Bonito demais da conta, hein? Olha aí. Aí, sente o... Sente o peso do bruto aí, chapetel. Bruto, hein? Quantos quilos? Quinze quilos. Uh, agora chegou o peso certo, hein? É. Aí, gente. E o grito pra espantar ontem? Ô! Frito garantido ou não? Sim. Ah. Uh! Aê! Bruto. Bruto, se desce esse pacu, gente. Pra toda galera do canal que acompanha mais eu, se inscrevendo, compartilhando e apertando já no sininho. Aí, chamou na capa, hein? É. Pegar mais, então, né? Ó. Aí, galera, ó. Ferecei esse bruto aí pra todos vocês aí, ó. Bonito, hein? Lindo demais da conta. Ó os dentão do bruto, chapetel. Sim. Ó lá, ó. Ainda bem que ele não pegou na linha, hein? Se tivesse pegado na linha, tchau a linha. Aí, ó. Ele tem uma parte nele aqui que é alaranjada, né? Meia azul. Ó. Ó. Acabei perdendo outro peixe aqui, ó. Acabei perdendo outro peixe aqui. Dando uma garoinha, passando uma nuvem em cima, aí, ó. Vamos ver se ele sai, aí, bruto. Aí, José. Aí, José. Vem com raibã, gente, assim, por causa que anda ali, pra não bater bicho dentro do olho. É isso aí, gente. Se inscreve, compartilha. Assiste o vídeo do começo ao fim. Graças a Deus foi boa pescaria. É. Pra finalizar, ainda saiu um pacuzão bonito, hein? De uns três quilos por aí, três quilos e meio. É. Andamos bastante, mas compensou, né, Chapetel? Sim. Fique-se todo com Deus. Se inscreva. Assiste o vídeo do começo ao fim. E eu grito pra espantar um óleo, Chapetel. Ô. Aô. Se inscreve, compartilha, dá pra gente sininho. Isso. E até o próximo vídeo, aí. Em nome de Jesus Cristo. Eita. Chuva das boas, gente. Pra refrescar aí, ó. Uh. Quilos, Chiquinha? Não tem aqui. Aí, ó. Bruto, né? É tudo mesmo. Aí, ó. Peguemos uma chuva boa de lá pra casa de moto. Choveu aqui, ó. Não, tu é tão choco, tá? Então, eu vou me fazer. Não. Não. Então, eu vou te jogar. Não. Não.